Cargas leves versus cargas pesadas. Qual é o melhor? Como você deve treinar? Vamos descobrir isso hoje aqui no Marombologia. Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Marombologia. Meu nome é Caio Bottura, autor, fisiculturista e formado em Strength Conditioning nos Estados Unidos. Meu intuito com esse quadro é esclarecer dúvidas e quebrar mitos sobre nutrição e musculação e demonstrar de forma clara e didática como que a teoria funciona na prática. No vídeo de hoje, a gente vai bater o martelo na discussão entre treinar leve ou treinar pesado, usando cargas leves ou cargas pesadas. De um lado, as pessoas falam que treinar pesado demais diminui sua conexão mente-músculo e pode aumentar o seu risco de lesões. E do outro, falam que treinar leve é igual treinar fofo. E de nada adianta treinar assim, se você quiser ficar grande de verdade. E o roteiro desse vídeo foi feito em conjunto com Belmiro de Sales, um dos maiores pesquisadores do Brasil sobre musculação. Belmiro é formado em Educação Física, é especialista em Musculação, mestre em Educação Física, doutor em Ciências, tem pós-doutorado pela UFRJ, pesquisador com mais de 84 artigos científicos, professor de graduação e pós-graduação, palestrante, treinador e professor da Universidade Maromba. Se você quiser aprender mais com ele, acesse universidademaromba.com Podemos transferir esse conceito de leve e pesado para volume versus intensidade. Antigamente, Arnold, o pai da musculação, adorava treinar de forma volumosa, horas e horas na academia, fazendo várias séries para cada grupo muscular com altas repetições. E esse era um dos métodos de treino de Joe Weider, muito propagado na época. Já Rony Coleman, Dorian Yates, Mike Mentzer, propagavam o conceito de alta intensidade e menos volume, treinando com cargas exorbitantes de maneira mais intensa e um pouco menos volumosa. Será que existe um lado certo? Ou então, será que existe um lado melhor? Primeiro de tudo, a gente precisa entender alguns conceitos. E na minha opinião, os dois lados querem falar a mesma coisa, mas não se entendem, não falam a mesma linguagem. Eles acabam se expressando mal, interpretando o outro lado de uma maneira equivocada. Vamos lá, a musculação, ou treinamento resistido, como é chamado dentro do meio acadêmico, é nada mais do que você treinar com pesos resistindo à força da gravidade. E quando você resiste à gravidade para deslocar pesos, você coloca um estresse sobre o seu músculo, um estresse tensional, que no final acaba resultando em hipertrofia. E como vimos em um dos vídeos anteriores aqui desse quadro, marombologia, o dano muscular em si não é um dos fatores mais importantes para a hipertrofia. Um dos mecanismos responsáveis por ela é a mecanotransdução. Nas suas fibras musculares existem sensores mecânicos, que ao detectar essa energia mecânica, eles a convertem em sinais químicos, que sinalizam vias anabólicas. Em outras palavras, quando esses sensores detectam que sua fibra muscular está sofrendo uma tensão suficiente causada por uma carga, eles sinalizam que elas precisam crescer. Então sim, a carga é importante, mas calma, isso não quer dizer que o treino pesado é superior. E só para enfatizar a importância da carga para você que ainda não está convencido, aqui vai um trecho retirado do livro Essentials of Strength and Conditioning, volume 4. Carga simplesmente se refere à quantidade de peso atribuída a uma série de um exercício e é frequentemente caracterizada como o fator mais importante do treinamento resistido. E isso não é achismo do autor, ele referencia quatro estudos científicos apenas para poder afirmar essa pequena frase. O grande problema é que as pessoas não sabem interpretar o que é um peso pesado de fato. Primeiro estudo, a gente precisa definir o que é uma carga pesada e uma carga leve, porque isso é relativo e a gente precisa tornar isso um pouco mais objetivo. Não adianta nada você tentar fazer um estudo colocando a mesma carga no agachamento, por exemplo, para todos os indivíduos, porque eles podem ter históricos de treinamento diferentes e biotipos diferentes. Então o peso ficará leve para alguns, bons para poucos e pesado para outros. Então na ciência, a carga é a determinante da intensidade. Por isso que Dorian Yates, por exemplo, era considerado uma pessoa que treinava intenso e não só pesado. No meu acadêmico, medimos intensidade de algumas maneiras diferentes. Podemos usar o RPE ou RER, que seria repetições em reserva, mas o mais comum e mais aceito é as porcentagens do seu 1RM. E o que seria isso? Para exemplificar, o 1RM se traduz em 1 Repetition Max, ou seja, a carga máxima que você consegue colocar em um determinado exercício para realizar apenas uma repetição, ou seja, você não conseguiria fazer duas repetições. E isso é literalmente o que acontece em competições de Powerlifting, por exemplo. Eles escolhem uma carga que eles acham que vão conseguir levantar para aquela 1 Repetição, porque é só isso que eles precisam fazer. Então quanto mais carga, mais chances de ganhar eles vão ter. E essa carga seria um peso extremamente pesado para você, porque seria o peso mais pesado que você, nesse determinado momento, aguenta levantar. Pois para outras pessoas, esse peso pode ser acima de 1RM, onde ela não consegue tirar o peso do chão no terra, por exemplo, ou muito abaixo, pode equivaler a 50% de 1RM de outra pessoa. Por exemplo, às vezes o seu 1RM no supino são 100kg totais, mas para mim são 200kg, então o seu 1RM para mim é muito leve. Mas o problema não está só nessa interpretação. Para um peso ser considerado pesado, ele deve ser desafiador para o número de repetições que você deseja fazer. Então, de nada adianta você colocar 100kg no supino para fazer 8 repetições, que foi o que está escrito na sua ficha de treino, se na verdade você aguentaria fazer 15, 16, às vezes 20. Então, a discussão não é nem peso leve versus peso pesado, e sim qual porcentagem do meu 1RM eu devo utilizar para realizar determinadas repetições em tal exercício. Um treino considerado pesado, geralmente utiliza 80% ou mais do seu 1RM. Mas isso vai impactar diretamente o número de repetições que essa pessoa consegue realizar com esse peso. Então, não adianta você mandar alguém treinar pesado, colocando 80% do 1RM, para ela fazer 15 repetições. Existe uma tabela que não é regra para ninguém, porque a força tem o princípio da especificidade. Mas não vamos entrar nisso agora. Porém, aqui mostra que 80% do 1RM equivale a cerca de 8 repetições máximas. Então, se a gente quiser treinar pesado, usando mais de 80% do nosso 1RM, a gente vai estar em uma zona de repetições entre 1 a 8. Ou seja, o número de repetições sempre vai mudar relativo à carga, para que a gente consiga chegar na falha ou próximo dela. Então, essa foi só a primeira fase para definir o que é leve e o que é pesado. Vamos dar uma olhada agora na ciência, e o que ela nos diz sobre tudo isso. Um estudo de Phillips et al, feito em 2012, com 18 homens separados em dois grupos, analisou a hipertrofia da perna por meio de um treino de extensora feito 3 vezes por semana, por 10 semanas. Um grupo usou 30% do seu 1RM para 30 a 40 repetições máximas, enquanto o outro usou 80% do 1RM para 10 a 12 repetições do mesmo exercício. O resultado foi um crescimento muscular quase que idêntico entre os dois grupos. Mas o estudo foi muito criticado por ter usado pessoas destreinadas, iniciantes. E sabemos que esse grupo de pessoas geralmente mostra resultados com qualquer estímulo novo. Então, em 2016, fizeram um outro estudo com 49 homens com média de 4 anos de treino. Protocolo similar, mas dessa vez treinando o corpo inteiro. E o resultado foi que a carga não determinou hipertrofia. E os dois protocolos mostraram o crescimento dos tipos de fibra 1 e 2. Diversos outros estudos mostraram resultados parecidos. Então, podemos assumir que tanto faz treinar com cargas altas ou baixas? Não. Aí que entra a interpretação novamente. Voltando ao estudo, o grupo que usou as cargas leves fez cerca de 4 vezes mais repetições que o grupo que usou as cargas pesadas. Então, de nada adianta você pegar uma ficha de treino que você achou na internet ou que seu treinador, personal, te passou onde a maioria dos exercícios vai cair na zona de repetição de 8 a 12 e usar 30 a 40% do seu 1RM. Isso não vai adiantar de nada. Você precisaria fazer muito mais repetições para novamente chegar próximo ou até a falha. Se você utilizar essa carga leve para a zona de repetições mais aceitas e mais usados de dia por treinadores que é de 8 a 12 você vai estar dando um estímulo muito fraco para o seu corpo que não vai gerar uma resposta adaptativa e você não vai ter resultados. Os estudos sempre mudam as cargas dos grupos baseados no 1RM e é por isso que eles são obrigados a mudar o número de repetições entre grupos para equalizar o volume de treino. E um estudo nos mostra que quando usamos cargas abaixo de 30, 20% do nosso 1RM independente da quantidade de repetições que a gente faça a gente vê uma queda na hipertrofia. Ou seja, treinar leve demais realmente não vai te trazer resultados. Isso mostra que sim, existe um limite de quão leve a gente pode treinar se quisermos ter resultados otimizados. E novamente, grande parte desses estudos usa o treinamento próximo ou até a falha para que assim eles tenham resultados mais consistentes entre os grupos. E de um ponto de vista prático, treinar até a falha fazendo 40 repetições é muito mais desconfortável e até mesmo inconveniente para a grande parte das pessoas. Até mesmo porque os estudos mostraram resultados praticamente iguais se você fizer o treinamento perto ou até a falha usando 8 a 12 repetições. O que você prefere? Fazer 40 ou 10 repetições sendo que o resultado vai ser o mesmo. Sem falar que num exercício como o agachamento, por exemplo, sem falar que num exercício como o agachamento, por exemplo, a grande maioria das pessoas iria passar mal fazendo 40 repetições e isso iria prejudicar o resto do treino delas. Um outro problema que encontramos em estudos como esses é o curto prazo e é aí que mora o X da questão. Um estudo de Brett Schoenfeld fez o mesmo só que dessa vez ele analisou zona de repetições para hipertrofia comparado à força. Ou seja, um grupo fazia 10 repetições máximas por série enquanto o outro fazia 3 repetições máximas por série com um volume equalizado, é claro. Novamente, para hipertrofia não houve diferença significativa nos resultados mas para a força o grupo que fez menos repetições com mais carga teve melhores resultados. E transferindo isso ao longo prazo e voltando numa rombologia onde analisamos a periodização de um bloco de força feito antes de um bloco de hipertrofia entendemos que quanto mais forte um indivíduo for maior será seu volume de treino e consequentemente maior será sua hipertrofia a longo prazo. Então, não é uma boa descartar completamente o treino com cargas mais altas e repetições mais baixas. Numa análise recente que saiu esse ano inclusive em 2021 de Brad Schoenfeld ele diz não existe uma zona de hipertrofia ideal porém de um ponto de vista prático podemos argumentar que cargas moderadas proporcionam a maneira mais eficiente de atingir o desenvolvimento muscular dado que pesos leves envolvem performar muitas repetições comparado a pesos pesados onde aumenta o tempo gasto no treino. Então a ideia aqui é não seja extremista e não ache que existe um lado certo apenas e principalmente não monte um treino acreditando nisso. Fazer um treinamento com altas cargas e menos repetições resulta em um tempo de descanso maior e isso acaba fazendo com que você gaste mais tempo na academia. No estudo de Brad Schoenfeld onde ele comparou o grupo de hipertrofia com o grupo de força o grupo com foco em força que usava altas cargas para menos repetições gastou cerca de quatro vezes mais tempo em cada sessão de treino. Em termos práticos isso é uma desvantagem. Nem todo mundo tem tanto tempo para gastar na academia ou nem todo mundo quer ficar tanto tempo na academia todos os dias. Além que para atingir o mesmo volume de treino seriam necessários mais séries e isso pode aumentar o estresse nas articulações e o potencial de overtraining. E também fazer de três a quatro vezes mais repetições por série não é algo que todo mundo gostaria de fazer e também a acidose metabólica causada por esse estilo de treino causa muito desconforto. Tornando o treino menos prazeroso e impactando diretamente na aderência que é o fator mais importante do treinamento. Então as cargas moderadas que muitos de nós usamos hoje em nossos treinos de oito a doze podem ser consideradas ideais para hipertrofia mas não por ser uma zona de repetição mágica aonde parar entre oito a doze vai te resultar em hipertrofia e se você parar antes não causa hipertrofia ou se você fazer mais repetições que doze também não causaria hipertrofia. Não. Isso é um mito. Oito a doze é simplesmente uma maneira mais sustentável e prática de acumular volume suficiente para estimular uma resposta do corpo. Agora mulheres tem uma peculiaridade aonde elas tem uma resistência a fadiga maior que dos homens e isso pode fazer com que um tipo de treinamento seja melhor de fato para elas como com mais repetições mas não existem estudos suficientes sobre isso para a gente realmente conseguir concluir algo concreto e como já citado anteriormente aqui nesse quadro do marombologia existem três mecanismos principais para a hipertrofia a tensão mecânica o estresse metabólico e o dano muscular e a tensão mecânica é mais estimulada em treinos com altas cargas enquanto o estresse metabólico ele é mais estimulado em treinos com altas repetições e é por isso que vemos resultados similares nos dois estilos de treino pois cada um dá ênfase em um dos pilares da hipertrofia mas o ideal seria unirmos o útil ao agradável ter o melhor dos dois mundos como já mencionado anteriormente e demonstrado em vídeos anteriores aqui do marombologia o dano muscular é o menos importante dos três então podemos focar mais a tensão mecânica e estresse metabólico unindo os dois estilos de treinamento em um só maximizando assim a hipertrofia sem falar que treinos de altas cargas demonstram mais hipertrofia milfibrilar enquanto treino de alta repetição com mais estresse metabólico demonstra mais hipertrofia sarcoplasmática então é sempre bom ter um pouco dos dois então como podemos uni-los de forma inteligente para otimizar os nossos resultados se o seu foco for de fato hipertrofia que eu assumo que seja da grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo faça de um terço a um quarto do seu treino com altas cargas e baixas repetições comece o treino com exercício composto multiarticular como agachamento terra supino ou até mesmo desenvolvimento militar no caso de ombros e o resto do treino você pode focar em mais volume fazendo exercícios isoladores com mais repetições e uma carga mais moderada e aí também que você vai poder usar as técnicas intensificadoras como realmente chegar até a falha concêntrica usar o treino excêntrico repetições forçadas drop set hash pause ou super séries então eu sugiro você combinar os dois estilos de treinamento sempre na mesma sessão de treino e lembrando quando você estiver na parte do seu treino que foca em tensão mecânica ou seja altas cargas tente usar cargas com 80% ou mais de seu 1RM e nessa fase do treino para manter o desempenho em todas as séries você vai precisar descansar um pouco mais de 3 a 5 minutos o resto do treino focado em volume e estresse metabólico você pode usar intervalos de descanso um pouco menores como 90 segundos e se você não sabe como montar fichas ou periodizar um tipo de treinamento como esse fique sabendo que muito em breve eu estarei lançando o meu programa de treinamento de power building que é exatamente isso unir o treinamento de força com o de hipertrofia criando resultados otimizados na verdade você já pode escrever hoje no meu projeto tanque de guerra um projeto onde vou ensinar para você tudo o que você precisa saber para conquistar o corpo que você sempre quis então clique no primeiro link da descrição e se inscreva agora é totalmente grátis não apenas pareça forte mas seja forte de fato e dessa maneira maximiza seus resultados na academia e é isso para uma homologia de hoje comente aqui embaixo o que você achou se você concorda discorda ou se você tem algo para agregar mais ainda nas informações desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar um like aqui nesse vídeo porque ajuda muito na divulgação dele para mais pessoas verem a verdade sobre o treino fofo e o treino pesado é isso aí eu vejo vocês no próximo vídeo tchau